Bom pessoal, é o seguinte, vamos usar esse exemplo aqui da variável escolaridade que nós fizemos, a tabela simples, e vamos levar para o Word ela, tá? Só uma observação, eu abri aqui já um arquivo novo do Word, e vou começar a comentar sobre os resultados que eu obtive nessa tabela, certo? A questão de você montar essa sua análise, fica a teu critério, tá certo? Mas você não pode esquecer, por exemplo, que o título da tabela, ele tem que responder três perguntinhas, o quê, quando e onde. O que está sendo trabalhado, quando foi trabalhado e onde foi trabalhado, no caso, o local que foi trabalhado, certo? Eu vou colocar aqui uma apresentação dessa tabela, eu vou colocar assim, a tabela 1 apresenta a quantidade e percentual ou escolaridade sobre o perfil de usuários de um canal fechado quanto a preferência esportiva. Estou aqui fazendo uma apresentação dessa tabela, certo? Aí eu vou dar aqui um Enter, pegar aqui a tabela no Excel, vamos copiar, dar o Ctrl C aí, e aí você cola aqui embaixo, certo? Porque eu vou usar os dados daqui para poder fazer a minha análise mais rápido. Pessoal, aí vem a questão da tua análise. Não precisa falar sobre tudo que está aqui escrito, tá? Pega dois no máximo, tá certo? Então eu vou colocar aqui assim, nela observa-se que 18,1% dos usuários possuem o ensino superior completo, e 17,6% possuem o ensino médio incompleto. Aí eu coloco o ponto, porque eu vou apresentar além da tabela, eu vou apresentar também o gráfico. A figura 1 apresenta o percentual, tá certo? Vou deixar justificado aqui. E aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar o título da tabela, olha. Tabela 1, quantidade e percentual por escolaridade sobre o perfil de usuário de um canal fechado quanto a preferência esportiva. Pronto, esse aqui é o título. Beleza, vamos deixar essa tabela centralizada. E aí, pessoal, vocês podem ver que ele tem um espaçamento aqui pequeno, olha. Se atentem, que você não pode deixar esse espaçamento, você tem que juntar essa tabela junto com o título. Então você seleciona aqui, olha, todo o título, e vem bem aqui em espaçamento de linha e parágrafo. Dê um clique nela e vem em remover. Remover espaço depois do parágrafo. Olha lá, aqui embaixo, vamos colocar o gráfico, né? Então vamos pegar ele lá do Excel, vamos copiar, dá o Ctrl C aí, e você cola aqui embaixo, tá? Rolou, boa, beleza. Deixa centralizado também. Aí você, em cima do gráfico, vai colocar o título dele. Nesse caso aí, você pode colocar gráfico 1 ou figura 1, ok? Mas qual vai ser o título? Vou escrever aqui em cima, figura 1, dois pontos, e aqui na tabela eu vou pegar já o título, que já está pronto. Porém, como o gráfico está apenas referenciando a porcentagem, o percentual, eu vou pegar a partir do percentual aqui. Ctrl C e Ctrl V. Aí dou uma ajustada aqui no título do gráfico, e pronto. Bom, pessoal, terminamos nossa série sobre banco de dados. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo.